Rapaziada, pra começar, pra me introduzir no assunto desse vídeo, eu quero falar sobre duas armas no CSGO, M4A4 e M4A1S. Qual você tá utilizando? Na hora de jogar CS, você hoje prefere jogar de M4A1S ou M4A4? Comenta aí, quero saber sua opinião, quero ver o que a maioria aí prefere, enfim. M4A4, quais são as vantagens da M4A4 para a M4A1S? Vantagem número 1, mais bala. A M4A4 tem muito mais bala do que a M4A1S, 30-90, ou seja, um total entre 120 balas pra você utilizar durante o round. Já a M4A1S possui 25-75, ou seja, 100 balas pra você usar durante o round. Vantagem pra M4A4. E a outra vantagem, são apenas duas vantagens da M4A4 pra M4A1S, é que ela tem uma taxa de disparo um pouco maior. Ou seja, ela atira mais balas por segundo, tá ligado? Mas assim, é uma diferença mínima, 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 mínima. Quase imperceptível, vou ser bem sincero. Agora, quais são as vantagens da M4A1S pra M4A4? 1, controle de coice. Ou seja, é muito mais fácil você controlar o spray da M4A1S do que da M4A4. E a diferença é grande, a diferença é bem grande. Ponto 2, o mais importante, que é o que tá fazendo todo mundo usar a M4A1S, dano. Quando a Valve lançou a Operação Riptide, ela alterou aí duas armas no CSGO. Uma foi nerfada, outra foi bufada, a Jiggle foi nerfada. A Jiggle começou a dar menos dano com o tiro no peito e a M4A1S foi bufada. Ela começou a dar mais dano com o tiro no peito. Só pra vocês entenderem, o dano da M4A4 é de 33, enquanto o da M4A1S é de 38. Guys, é uma diferença muito grande. E aí você junta isso com o fato dela ter um recoil muito mais fácil de ser controlado. Mano, a M4A1S tá muito AP. Todo mundo tá usando a M4A1S. Eu só tô usando a M4A1S. Olha que eu, mano, nunca gostei da arma. Nunca fui acostumado, né, pra ser sincero. E isso é normal, sempre que a Valve bufa uma skin, a galera começa a utilizar, assim, muito, né. Quem não lembra quando a AUG e a SG foram bufadas. E olha que na época, só diminuíram o preço da skin. E aí todo mundo começou a utilizar. Depois nerfaram, porque descobriram que as armas eram muito OPs. Mas beleza, Dog. Ok, já entendi. Mas o que isso tem a ver com o assunto do vídeo, com o título do vídeo? Guys, com mais pessoas utilizando a M4A1S dentro do jogo, Mais pessoas vão atrás de skins para a M4A1S. Enquanto quase todas as skins estão caindo de valor, Por conta da operação, as pessoas vendem pra comprar estrelas. Então, assim, o preço de várias skins aí, ó, ladeira abaixo. Enquanto isso, as skins de M4A1S, dê um ligue. Tem skin de M4A1S que cresceu, nos últimos 30 dias, 80% do valor. Né, que a indústria cresceu 78%. Chantikus Fire, ali, ó, 70% praticamente também. Masterpiece, 63%. E uma observação, as skins que estão mais subindo, São aquelas mais líquidas, aquelas mais baratas. Não são as high tiers, tá ligado? São aquelas que a maioria do povo tem condições de comprar. Isso é sensacional. É a forma indireta que a Valve conseguiu manipular o mercado. Óbvio que essa não foi a intenção, mas acabou manipulando. Quem tinha M4A1S no inventário, provavelmente, ganhou uma grana.